A Câmara dos Vereadores de Aracatuba aprovou na última sessão um projeto de lei que determina a manutenção de bombeiros civis em locais de grande circulação de pessoas como shoppings, casas de shows e hipermercados. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito, mas já tem gerado aí uma repercussão. Locais de grande circulação de pessoas em Aracatuba como shoppings, hipermercados, entre outros, poderão em breve receber a manutenção de bombeiros civis. É que um projeto de lei aprovado pela Câmara da Cidade determina um trabalho de brigada profissional. Nasceu aquela questão, principalmente quando aconteceu aquela tragédia, Caboate lá no Rio Grande do Sul. Dali então surgiu uma lei federal, em cima dessa lei, alguns municípios já, como Rio Preto, Catanduva, Votoporangas, próprio São Paulo, foi já aprovada essa lei em relação ao bombeiro civil. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito, mas já tem o apoio do sindicato da categoria. O Levi explica para a gente agora, na prática, essa proposta. Esse profissional, ele tem uma ação antes, durante e depois nesse evento. O antes é toda a avaliação do local, quantas pessoas serão, a saída de emergência, os pontos de encontro desses bombeiros para onde serão levados essas possíveis vítimas. O durante é a parte que cuida de todo o evento em si, né? E o depois é chamado um sistema FOD, que é feito uma varredura desses shows aí para o possível vítima ali estar caído e alguém não notou. A nova lei gerou polêmica entre os empregadores. É que essa mudança pode gerar custos. Para o serviço funcionar desta forma, é preciso contratar os profissionais. Mas na visão do presidente da Associação Comercial de Arasatuba, o retorno do gasto é bem-vindo. Até acreditamos que hoje, na situação que o país enfrenta, está difícil o empresário botar a mão no bolso. Mas olhando por um outro lado, eu vejo isso de suma importância. Porque caso hoje se preparamos para que não ocorra tragédias como a gente já tem visto, é bem-vindo. É bem-vindo porque ela vai... É claro que isso aí não é para todas as lojas, não é para todos os comerciantes. Isso, acredito eu, que seja só para grandes eventos. E para grandes eventos, o custo é o mínimo do que talvez uma vida que possa ocorrer. Um acidente, um desastre, um incêndio, desolivre o ar, o que seja. Na visão do Levi, dos profissionais da área, além da mudança reforçar a segurança nos ambientes, há também uma valorização no trabalho dos bombeiros. Um outro detalhe importante dessa lei é a criação de uma emenda especial voltada para o público feminino. A Priscila se tornou uma bombeira civil feminino há cerca de seis meses. E para ela é preciso de mais mulheres no ramo. É muito importante porque é uma profissão que antes tinha mais o sexo masculino, né? As mulheres eu acho que tinham um pouquinho mais de receio, mas agora a gente está aí com tudo, junto com os masculinos.